Olá, apaixonados por arte! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre aprendizagem. Pois é, não é o foco aqui do podcast falar sobre isso, mas é uma pergunta que volta e meia aparece para mim, ou no Instagram, ou no YouTube, ou por e-mail, ou alguém me encontra e pergunta que é Nossa, Rafael, mas você sabe tanta coisa, como você faz para lembrar de tudo isso? Como você guarda tanta informação? Ou, nossa, eu assisto teus vídeos, eu estudo, mas quando chega na hora da prova eu não sei o que fazer? Ou ainda, meu Deus, eu queria ser inteligente como você? Então, hoje eu trouxe aqui algumas estratégias para você pensar como que você aprende e para você entender quais as práticas que você pode fazer para melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua aprendizagem, e com isso conseguir ir mais longe, conseguir atingir outros lugares, outros objetivos, certo? Como eu falei, esse não é o foco do podcast, eu não sou um especialista nesse tipo de aprendizagem, mas eu trouxe aqui a minha experiência enquanto aluno, enquanto estudante, trouxe algumas leituras que eu tenho, e também algumas coisas que eu sei que funcionam, não para mim, mas para outras pessoas. Então, vamos lá, vamos para a nossa listinha. A primeira coisa que eu acho que vale como referência é para que você entenda qual é a sua meta, que você estabeleça metas para a sua aprendizagem. Então, assim, a minha meta é passar no concurso. Eu preciso saber aonde, como que vai ser esse concurso, qual é a banca, eu preciso estudar essa banca, então eu preciso estudar a história da arte para concurso. Vai ser uma meta, vai ser um objetivo e você precisa focar nele. Agora eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho participado atualmente das discussões do grupo da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, e o meu objetivo é dominar esse conteúdo, é dominar essa narrativa para que eu possa falar sobre ela com propriedade. Então, agora eu estou com essa meta. Por isso, todo o meu aprendizado, todo o meu foco nesses últimos dias, nesses últimos meses, tem sido na ERER. Então, eu tenho lido livros, assistido vídeos, eu tenho me aprofundado nesse conteúdo específico. Essa é uma meta. E aí, quando você atingir essa meta, quando você achar que você está dominando essa meta, que você atingiu esse objetivo, aí você consegue mirar para outro lugar e seguir para outras metas, para outros conhecimentos. Como, por exemplo, agora eu estou focado muito na ERER, então esse primeiro semestre vai ser o foco, vai ser ERER. No segundo semestre, eu já tenho outros projetos, já estou vislumbrando outros objetivos. Então, a primeira coisa é, estabeleça esse objetivo, porque muitas vezes a gente pensa em estudar e começa a estudar um monte de coisas aleatórias e começa a ver um monte de coisas ao mesmo tempo e acaba se perdendo nessa pesquisa e esquece que a gente tem que ter foco. Então, o foco primeiro é, onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo nesse momento? Depois disso, uma próxima coisa que eu faço é estabelecer alguns cronogramas, no sentido de que colocar pequenas metas dentro desse grande objetivo, dessa grande meta. Então, é assim, ah, eu vou estudar para a ERER até o segundo semestre, até junho, então, até lá eu vou me aprofundar o máximo que eu posso. Não, eu tenho um concurso, então, em tal momento, eu preciso fazer, decorar os conteúdos lá do concurso. E aí, a gente também vai fazer isso em sala de aula, né, pensando nessa questão da sala de aula e de como os nossos alunos aprendem. A gente tem um cronograma, então, no primeiro semestre, eu vou dividir em quantas aulas, eu vou falar sobre o quê. No segundo semestre, eu vou falar sobre o quê, eu quero que meus alunos aprendam o quê. Então, a gente vai definindo pequenas metas e vai colocar nesse cronograma para a gente se organizar. O meu cronograma pessoal, primeiro de tudo, eu faço um cronograma extremamente detalhado, eu sou bem chato, eu acho que em alguma coisa no meu mapa astral tem um virginiano aí, porque nesse ponto, eu sou bem cuidadoso. Eu coloco, no mínimo, uma hora de leitura de livro por dia, além das minhas oito horas de jornada de trabalho normal, que eu leio bastante também. Eu coloco uma hora de leitura por dia e coloco nesse cronograma qual é o capítulo do livro que eu quero ler, eu coloco quais são os objetivos que eu quero alcançar, quais são as perguntas que eu quero conseguir responder depois daquela leitura. Então, um cronograma é fundamental. E aí, a gente pode fazer um cronograma a curto prazo, a longo prazo, a gente pode falar de um mês, a gente pode falar de seis meses, a gente pode falar de um ano, depende muito de você. Eu preciso desse cronograma, eu uso o Google Calendário pra fazer isso. Então, quando você abre o meu Google Calendário, lá tem exatamente o meu dia e quais horas do meu dia eu vou usar pra estudar. E aí, é estudar de verdade mesmo, é ler, é me concentrar, é focar, esquecer todo o resto. E aí, eu sei, pra quem é mãe de família, pra quem é pai de família, pra quem tem uma jornada de trabalho muito grande, isso fica um pouco mais difícil. Não vou ser coach, não vou dar aquele papo de coach que todo mundo tem as mesmas 24 horas que a gente sabe que não é bem assim, mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa fazer um esforcinho um pouquinho maior pra conseguir atingir, pra conseguir chegar nos nossos objetivos. A leitura, pra mim, é um desafio e eu sempre tô me esforçando pra conseguir chegar nesse lugar. Então, a primeira questão é estabelecer meta e a segunda é fazer isso por meio de cronograma. E aí, quando eu tô estudando, independente de qual seja o tipo de estudo, se é leitura, se é vídeo, se é podcast, eu preciso fazer anotações. A anotação, pra mim, é o que vai fazer sentido, é como eu consigo raciocinar. Essa anotação, cada um pode fazer do seu jeito. Pode ser um papel, pode ser tablet, pode ser o computador, pode ser caneta, canetinha, da forma como você achar que vai funcionar melhor pra você. Pra mim, a forma que mais funciona é papel e caneta. Eu sou daquele tempo do papel e caneta, daquele tempo que escrever no caderno ajuda. Então, eu tenho vários cadernos, várias pastas, bloquinhos de anotação. Eu tenho um monte de acervo de conteúdos que foram livros que eu li ou vídeos que eu assisti que eu fui anotando as partes mais importantes. Eu tenho um tablet, eu também faço muita anotação digital, eu uso o Samsung Notes pra fazer as minhas anotações, mas eu só uso o tablet porque o meu venho com uma caneta. Então, eu consigo escrever com uma S Pen, que eles chamam, eu consigo escrever com essa canetinha no tablet. Porque o fato de eu escrever com a minha mão me ajuda a memorizar os conteúdos. Enquanto eu digito, eu não consigo ter essa memorização. Mas aí fica um ponto importante, coisa que eu não falei lá em cima que eu deveria ter falado antes, que é, cada um tem a sua forma. Então, não tem certo e errado. As pessoas falam, ah, mas eu acho que eu estou fazendo a forma errada. Gente, não existe forma certa e errada. Daí eu vejo lá no Instagram os papos de coach que falam assim, ah, e assista esse vídeo para aprender a guardar informações. Ah, e a técnica para você memorizar não sei quantas palavras. Gente, isso não funciona para todo mundo. Cada cérebro é de um jeito, cada intelectual é de uma forma. Você tem um intelecto diferente das pessoas que convivem com você. Então, esquece essas técnicas, essas regras, essas normas. Isso não existe. Você precisa aprender o que é bom para você. E como eu falei no meu caso, escrever ajuda muito. E aí, eu estou falando de escrever mesmo com o lápis ou com a S Pen escrever no tablet. Digitar é uma coisa que não faz eu memorizar. Então, se eu ficar digitando, eu não memorizo. Mas pode ser que você, digitando, funcione. Outra questão que ajuda bastante é sempre procurar e buscar encontrar pessoas que estejam em caminhos parecidos com o seu, no sentido de pesquisas parecidas com a sua. E aí, o meu canal é um lugar que eu faço muito isso porque quando eu fico pesquisando e estudando sobre arte de educação para falar, tanto aqui quanto no YouTube e no Instagram, muita gente vem falar comigo, né? Um monte de gente traz conteúdo, um monte de gente traz sugestão, um monte de gente me ajuda a pensar nos conteúdos. Então, eu encontrei em vocês que me escutam, que me seguem, essa pessoa que vai me ajudar a pensar e me apropriar dos conteúdos. Ah, mas eu não tenho ninguém por mim, para quem que eu posso pedir essa ajuda? Quem que vai fazer essa leitura comigo? A gente pode buscar isso na internet ou pessoas que trabalham com você, fazer um grupo, fazer uma dupla, se você tem um melhor amigo aí que gosta de estudar, tentar se juntar com as pessoas. Uma das formas que a gente mais aprende é quando a gente está ensinando. Então, eu li um conteúdo. Quando eu vou ensinar para outra pessoa é que eu vou começar a gravar aquelas informações de uma maneira mais fidedigna, de uma maneira mais palpável. Então, cada vez que eu faço um podcast, que eu converso aqui com vocês, que eu gravo coisas para o YouTube, eu também estou fazendo esse processo de memorização para mim mesmo. Então, ah, tem conteúdos que eu sei de cor salteado. Por quê? Porque eu repeti tantas vezes para ensinar que hoje em dia ele faz parte do meu repertório. Então, isso é extremamente importante. Tenta achar alguém que está nessa mesma linha de pesquisa. Quando eu posto um vídeo lá no YouTube falando de concurso, aparece um monte de gente lá nos comentários falando, ah, eu vou fazer a prova tal, eu vou fazer a prova tal, eu vou fazer a prova tal. Tenta conversar com essas pessoas, tenta encontrar essas pessoas para fazer grupo de pesquisa, para estudar junto, para trocar experiência. No meu trabalho, eu sou um assessor de arte, e no meu trabalho eu tenho uma colega muito próxima que é assessora de educação física e o tempo todo a gente está trocando, o tempo todo. A gente troca conteúdo, a gente troca conhecimento, a gente troca livro, a gente troca artigo, a gente troca conversa, a gente joga conversa fora, a gente fala de besteiras, de coisas que nem fazem parte do trabalho. Por quê? Porque essa troca entre eu e ela também ajuda a aprender. Cada vez que eu termino um conteúdo, eu mostro para ela, oh, eu fiz isso, eu li isso, eu fiz isso, eu li aquilo, o que você acha? Porque esse também é um processo que vai me ajudar muito a frisar os conteúdos. Inclusive agora que a gente está nesse processo de estudar para herer, para as relações étnico-raciais, a gente está o tempo todo trocando livro, artigo, indicação de filme, ela assistiu uma série tal, quer ver, veja, vamos comentar, aí eu assisto uma série, ela assistiu outra, e a gente troca, e a gente ensina um para o outro. Então esse é um processo muito legal de troca, que é bem importante. Ah, não tenho com quem trocar, não tem como, não dá certo. Então aí você vai ter que dar um jeito de pensar como que você pode se apropriar desse conhecimento sem ter essa troca. mas o possível que você puder fazer para buscar a troca é mais legal. E para os alunos a mesma coisa, fazer trabalho em grupo, os alunos conversarem, os alunos estarem juntos na hora da aula, não é matação de tempo, não é matação de aula, isso também faz parte do aprendizado e da aprendizagem significativa dessas crianças. Eu coloquei um tópico aqui que provavelmente algumas pessoas não vão gostar, mas é que eu sempre falo sobre isso, que é você se apaixonar pelo conteúdo que você está aprendendo. Eu sou apaixonado, apaixonado por arte e educação, mesmo. Tanto que eu sempre, o meu jargão aqui de entrada é o lá apaixonados por arte. Por quê? Eu sou extremamente apaixonado pelo meu conteúdo, então tudo que diz respeito à arte e educação, eu estudo com muito mais vontade, com muito mais gosto. Quando eu vejo um livro que está falando sobre arte e educação, eu corro comprar, eu leio muita coisa, eu assisto. Ah, vai ter uma live lá, não sei da onde, da Caixa Prego que vai falar sobre arte e educação. Eu estou assistindo. Quando eu encontro uma pessoa na rua que fala que é professor de arte ou que é professor, eu vou lá trocar experiência. Então, eu me apaixono todos os dias pelos conteúdos que eu estudo. E aí, vem uma questão bem séria. Quando você está estudando para concurso, normalmente, pode ser que você estude conteúdos que você não gosta. E aí, vai ficar mais difícil, porque, ah, eu tenho que aprender física, química, ou não, eu tenho que falar de música lá no concurso de arte e a minha área de formação é artes visuais. Tá, esse é um problema bem sério. Quando a gente precisa estudar algo que não faz parte da nossa prática ou algo que você não gosta, é óbvio que vai ficar muito mais difícil. Por isso que eu falo quando caem perguntas de história da arte no canal, lá, quando eu estou falando no canal sobre concurso, e caem perguntas de história da arte, as pessoas falam, nossa, como é que eu faço para decorar o nome dos artistas de tal movimento? Eu falo, gente, isso não se decora, isso você aprende, isso você tem que gostar, você tem que gostar de história da arte para ser professor de arte, você tem que entender de história da arte, e não ficar decorando informação é muita coisa para você decorar. Então, quando você consegue colocar de uma forma significativa para você, quando você consegue se apaixonar pelos conteúdos, você vai aprender melhor, você vai lembrar das informações e vai conseguir usá-las na prática. Então, usar os conteúdos que você está apaixonado fazem muito mais sentido para você na hora de colocar na prática, na hora de estudar, na hora de pensar sobre aquilo ali. Outra questão que eu acho que também ajuda, não sei, influencia bastante, talvez, é essa questão da concentração e do tempo de estudo. Como eu falei para vocês, eu tenho uma hora de estudo todos os dias, além do meu trabalho, que também é um estudo. No mínimo, uma hora. Então, eu não tenho filho, eu tenho uma casa para cuidar, mas eu consigo administrar o meu tempo. Mas ter um tempo para você e que você consiga parar o que você está fazendo para se concentrar é fundamental. E aí, gente, muita gente vai falar, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo. Entra no teu celular agora e olha lá nas métricas, você tem uma parte de configuração que chama-se modo bem-estar do teu celular, que ele diz quanto tempo você passou no WhatsApp, no Instagram e no Facebook dentro do teu celular. E aí, pode colocar as outras, pode colocar TikTok, pode colocar as outras plataformas de vídeo, de jogos. a gente passa muito tempo do nosso dia perdido, passando ali, zapeando o WhatsApp ou zapeando o Instagram, enfim, de alguma forma. Então, muitas vezes, as pessoas falam que não tem tempo, mas na verdade, falta qualificar o tempo que a gente tem. E eu não estou falando que você vai deixar de ter lazer, que você vai deixar de aproveitar para ficar estudando, não é isso. Mas é conseguir qualificar melhor o teu tempo para que sobre tempo para você pesquisar, para você estudar. E aí, entra também nessa questão da referência, porque muitas vezes tem conteúdo de estudo muito bom no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, não é um problema você ficar nas redes sociais, você ficar lá vendo conteúdos. Mas quais são os conteúdos que você está vendo? Você está vendo conteúdos aleatórios que não te acrescentam em nada? Ou você está vendo o vídeo que te ensina? Você está seguindo influenciadores da arte e da educação? Você tem esse cuidado na hora que você está na rede social? Ou não? A rede social é só para ver besteira, bobagem, que é vídeos curtos, rápidos, que não fazem sentido na tua profissão? Então, a gente tem esses dois momentos. Então, para estudar, a gente precisa determinar um tempo, um lugar, uma rotina de estudo. Eu faço meus mapas, como eu falei para vocês, a parede do meu escritório, estou olhando para eles aqui, a parede do meu escritório é cheia de mapa mental. É a forma como eu aprendo, é a forma como eu gosto de fazer, de estruturar as minhas pesquisas. Então, aqui, estou com um livro na minha frente, é Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Eu estou estudando ele pela questão do Herer, e aí, o que eu fiz? Esse livro é um livro denso com muita informação. Eu peguei uma folha sulfite, coloquei ela na horizontal e escrevi no meio, Racismo Estrutural, Silvio de Almeida. E aí, eu fui puxando links, fui puxando setas, e fui criando pequenos balõezinhos com os pontos mais importantes desse livro, para eu ter um resumo, uma síntese. Na faculdade, muitos professores pediam para que a gente fizesse o fichamento do livro. Isso aqui que eu estou fazendo, na verdade, é um fichamento simplificado. O mapa mental ou o mapa conceitual é uma forma de ter um resumo rápido e na tua mão ali de todos os conteúdos que você precisa abordar. E aí, o que eu fiz? Eu terminei de ler o livro, eu tenho esse resumo. Então, se em algum momento, na hora que eu estiver montando uma produção de um curso, na hora que eu estiver precisando de alguma informação, eu vou olhar no meu mapa mental, o resumo, porque eu sei qual é o melhor livro para tratar daquele assunto. Então, eu tenho acesso a todos, eu tenho várias pastas aqui no meu escritório com os mapas mentais que eu fui produzindo ao longo do tempo. Outro exemplo que está aqui na minha frente, metodologias ativas. Esse é um conteúdo que eu estudei no primeiro semestre do ano passado. Como eu estava pesquisando metodologia ativa, tudo que eu lia, tudo que eu ouvia falar, tudo que eu assistia vídeos, eu ia nesse mapa e eu ia fazendo anotações, ia colocando referências. Então, quando eu chego na segunda metade do semestre, segunda metade do ano que eu precisei produzir um curso sobre metodologia ativa, esse curso já estava basicamente pronto porque eu já tinha estruturado quase todo ele por meio desse mapa mental. Então, o mapa mental, ele é uma referência, ele é um acervo de informações que vão te ajudar nessa programação aí, nessa leitura desses conteúdos. E aí, uma outra coisa que também influencia bastante para mim é porque eu viajo muito. Então, às vezes, eu quero uma informação e o mapa ficou na minha casa. eu aprendi depois de apanhar muito que o mapa, apesar de ser muito legal ter em casa, existem versões virtuais dele, existem alguns aplicativos que fazem mapa mental. Eu uso o Mindmaster, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas acho que é Mindmaster que se pronuncia. Ele é um gerador de mapas mentais digitais. E outra coisa que eu costumo fazer também é uma pasta no meu Drive, no meu Google Drive, eu tenho uma pastinha escrita mapas e toda vez que eu leio que eu estudo que eu crio um mapa com canetinha, com lápis de cor, eu tiro uma foto dele com o meu celular e salvo nessa pasta. Então, vamos supor que eu estou lá no Amapada, num curso, preciso de uma informação que está dentro de um desses mapas, eu entro na minha pastinha, as fotos são todas nominadas com o nome do mapa mental, eu entro ali e consigo ter acesso a tudo. Essa é a forma como eu aprendo. Estou assistindo um vídeo no YouTube, eu faço as anotações e crio o mapa, eu estou lendo um livro, eu faço as anotações e crio o mapa, eu estou escutando um podcast, eu faço as anotações e depois faço o mapa. Isso funciona para mim. Para você, pode ser que funcione o sistema de lista, para você, pode ser que digitar no celular, faça você gravar melhor as informações, pode ser que nenhuma dessas seja necessária que só de olhar você já vai lembrar. Tem muita gente que me encontra e aí, às vezes, eu começo a falar com a pessoa, a pessoa fala, você não é o Rafael? Eu falo, sou. Ela, nossa, estudo com você no YouTube e tal, eu falo, nossa, estudo no YouTube e reconheceu a minha voz e não a minha cara. E algumas pessoas, o que elas fazem? Dão o play para assistir o vídeo, mas elas não ficam olhando para a tela. Então, elas vão fazer outra coisa, elas estão lavando uma louça, um banheiro, correndo, escutando no ouvido aí, não sei como que você está escutando esse podcast, por exemplo. Então, essas pessoas, elas não precisam da imagem para aprender, elas precisam do áudio. Então, os podcasts também são um excelente recurso para isso. Então, muitas vezes, as pessoas têm formas de aprender diferente e eu, basicamente, trabalho com todas essas formas. Eu também escuto podcast, eu também assisto vídeos, então depende muito de cada um, da forma como cada um vai conseguir memorizar as informações. E aí, uma última dica aqui, que eu quero dar nessa questão da aprendizagem, é para buscar referência. A gente passa muito tempo nas redes sociais, a gente passa muito tempo de bobeira, a gente escuta música, a gente fica lá com o tempo livre, às vezes, eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, é, mas eu não tenho tempo livre. A gente sempre tem algum tempinho livre, seja no final de semana, seja durante a semana, e a gente usa para descansar. E aí, entra de novo aquilo que eu falei, o problema não é você ficar nas redes sociais, o problema não é você querer descansar, o problema é que, muitas vezes, a gente perde muito tempo com coisas que não precisam, ao invés de qualificar. Então, quais são as referências que você tem? Quantos livros tem na tua casa? Quantos livros você já leu na tua vida? Quantos podcasts você escuta? Quantos podcasts de arte? Quantos podcasts de educação? Quais são os podcasts que você ouve sobre os conteúdos que você precisa aprender? E aí, você pode fazer uma métrica para você mesmo. Quais são as melhores maneiras que você aprende? Deixa eu explicar pensando na minha perspectiva. Eu escuto muito podcast, eu vejo muito vídeo no YouTube, e eu leio muito livro. Os podcasts que eu escuto são podcasts que eu vou, desculpe o palavreado aqui, mas são os podcasts bagaceiro. Eu escuto besteira, eu escuto coisas sobre signos, sobre famoso, eu escuto jogos, brincadeiras, eu escuto só coisa que não precisa pensar, é só um repertório livre, leve e solto, assim, uma coisa mais aberta. Eu não fico buscando referência no podcast, por exemplo. a não ser que seja uma coisa mais específica. Então, agora que eu estou estudando Erer, tem um podcast que fala sobre Erer que eu estou escutando, mas o podcast não é a minha referência de estudo. Os vídeos no YouTube, eu revezo. Eu tenho tanta parte da besteira, da bobeira, dos vídeos inúteis, dos canais inúteis que são divertidos, quanto eu tenho os canais importantes de arte e educação, do Ministério da Educação, de educação do modo geral. Então, eu tenho esse lado que eu pesquiso por meio dos vídeos do YouTube. O meu canal de pesquisa, o meu lugar de pesquisa é em livro. Por isso, eu estou sempre com o livro na mão, sempre estou falando de leitura, de autores. A minha casa, eu tenho mais de 600 livros, eu tenho muita pesquisa, muito artigo, eu imprimo artigo, eu leio artigo no tablet, eu leio artigo no celular, tese, dissertação, eu estou sempre lendo. A forma como eu aprendo é por meio da leitura. Então, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube, eu tenho os vídeos, eu tenho os áudios, eu tenho todas as referências, mas a minha forma de aprendizagem é por meio da leitura. Então, essa é a forma como funciona para mim. E para você, como que funciona? Então, busca as referências, seja livro, seja podcast, Instagram, TikTok, YouTube, qual seja a sua forma de aprender, você precisa olhar para essas coisas e pensar, qual é a estratégia que funciona para mim, que funciona melhor na forma como eu estou pensando a aprendizagem. E aí, eu vou dar uma diquinha plus aqui, porque muita gente que me segue está me seguindo por causa de concurso ou porque quer passar em uma prova específica. Então, para estudar para concurso, para estudar para prova, eu sempre falo, primeiro de tudo, meta. Coloca a meta e vai atrás da sua meta, do seu objetivo. Começa a olhar o edital, o que o edital está pedindo? Vai buscar o edital. Ah, mas o edital é muito difícil de ler, é muito complexo. Gente, esforço, tem que se esforçar para ler o edital, tem que se esforçar para compreender. Ele não é assim, tem que se esforçar. Olha a banca que está aplicando a prova e vai atrás das provas que ela já aplicou. Vai ver o que essa banca já fez, quais foram as provas, qual o tipo de pergunta que ela faz. Veja se as perguntas são mais abertas ou mais fechadas, se elas são mais datas ou se elas são mais nomes ou qual é o cerne da pergunta, qual é o tipo de pergunta que a banca faz, que a prova faz. Outra questão é você começar a olhar para o formato da banca e quais são as estratégias que a banca coloca. Será que a banca é mais teórica? Será que essa banca é mais voltada para um olhar eurocêntrico? Será que essa banca aqui tem um olhar mais para a ERER? Será que essa banca tem um olhar para onde que essa banca vai? Qual é o estilo dessa banca na hora de fazer as provas? Então para e pesquisa a história dessa banca que vai aplicar a prova do concurso público. Assim também como a gente está falando da aprendizagem do modo geral dos nossos alunos. Todas essas regras aqui valem para eles. A gente sabe que tem aluno em sala de aula que se você encher o quadro e o aluno copiar para ele vai ser ótimo. Enquanto para o colega do lado o colega do lado vai estar morrendo não vai querer copiar não vai aprender nada vai ficar reclamando. Ao mesmo tempo que se a gente faz em uma sala muitas atividades práticas tem alunos que vão amar que vão fazer que vão aprender decorar conteúdo mas que podem ter muita dificuldade na hora de responder uma prova. Cada um de nós aprende de uma forma diferente e isso também vale para os nossos alunos. E qual é a solução para isso? Desculpa gente eu não vim para trazer solução hoje eu vim só para refletir com vocês porque não tem uma resposta. Não tem como eu falar não, faça a prova que vai dar certo. Não, ensine de tal jeito que vai ser sucesso. Não tem, a gente não tem esse controle porque pode ser que uma coisa que funcione para uma criança não funcione para a outra que está do lado dela. Então quando você está falando de aprendizagem seja para você para os teus alunos para os teus filhos para alguém que você quer ensinar alguma coisa a gente tem que entender como é que o cérebro dessa pessoa funciona. Vou dar um exemplo final aqui para terminar eu tenho uma irmã que também é pedagoga minha família tem vários pedagogos inclusive a minha irmã que é pedagoga e ela tem muita dificuldade de leitura ela tem dificuldade para a compreensão da leitura porém quando eu leio e eu explico para ela se eu explicar uma vez só ela lembra de absolutamente tudo que eu expliquei inclusive até às vezes ela vem trazer uma informação que eu falei para ela em algum momento que eu nem me lembrava mais então para ela a forma como funciona é ela ouvir alguém explicando aquele conteúdo ela pode ler eu e ela a gente lê o mesmo livro eu vou absorver sei lá 80% do livro ela vai absorver 10% 15% do livro mas só de eu falar para ela o que tem no livro e como que ele está organizado ela absorve 99% daquilo que eu falei então é a forma como ela aprende ela aprende ouvindo isso também tem muito a ver com as nossas ansiedades com os nossos medos com os traumas que a escola deixou na gente com a forma como os professores ensinaram a gente os conteúdos então tem um monte de coisa nesse meio do caminho eu não sei se isso vai te ajudar de alguma forma eu espero que sim e se você tem alguma dica alguma sugestão de tema para a gente trabalhar aqui no podcast fica à vontade pode falar comigo lá no Instagram inclusive se você está ouvindo esse podcast compartilha ele lá nos stories do Instagram e marca o prof. Rafael Pavlina se você ainda não conhece meu rostinho vai lá e me conhece porque a gente sempre vai trazer alguns conteúdos que vão te ajudar a repensar esse lugar da escola da arte da arte educação e também a questão do aprendizado por hoje é isso vejo vocês em breve tchau tchau